O prefeito, deixa eu te perguntar, pô, hoje foi um dia meio complicado, né cara, na nossa região aqui. Chegou a ligar pra prefeita de Benedito Novo, perguntar a situação, como é que... Logo cedo, conversei com a prefeita Rabel, né, colocando à disposição, até amanhã, quero ir até a cidade de Benedito Novo, pra poder prestar esse auxílio. Eu penso que nós, enquanto região, né, temos que dar esse suporte aos prefeitos da nossa região, aqui nesse momento, é difícil, né, porque a gente percebe, em Daial tem pequenos pontos de alagamentos, né, hoje a gente percebeu alguns pontos como na rua Itur, um pouco ali na rua Sete de Setembro, mas são pequenos pontos, e a cidade de Benedito Novo, aqui a cidade de Timbó, de Doutor Pedrinho, e até mesmo de Rodei, já tem sofrido muito aí, em consequência de todas as chuvas, né, e aí a gente vai prestar, na medida do possível, todo o auxílio necessário aí aos amigos aí de Benedito Novo, em especial a equipe da prefeita Rabel. Essas duas semanas em Daial, de chuva que teve, tranquilo lá, só alagamento, Nadal? Tranquilo, só teve alagamento, né, teve duas situações de casas, onde houve desbarrancamento, né, e por situação de risco a prefeitura, então, isolou, mas foram pequenos pontos, a escola Juvenal Carvalho também, teve uma queda do muro, ficou dois dias com as aulas suspensas, mas foram pequenos pontos aí, que já foram contornados, é claro, se a chuva continuar, a tendência é que, principalmente a rua Sete de Setembro ali, no Carijós, passe por problemas, mas a Defesa Civil já tem monitorado a situação, e até já preparado, se necessário for, um abrigo para as pessoas lá no Parque Jorge Rarte. Mas em Daial nunca sofreu muito assim com o enchente, né, cara? Não, não, nós nunca tivemos muito problema com o enchente, graças a Deus. Mas por que será? Ela é alta ou... É a geografia do lugar, né, cara? É a geografia do lugar.